A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Na manhã desta segunda-feira, 18 de julho, o prefeito Silvio Rafael e a presidente da Câmara de Vereadores de Tapes, Evânia Nunes, participaram da sessão especial de posse do 53º Conselheiro da Corte do Tribunal de Contas do Estado, Alexandre Postal. Ele foi nomeado pelo governador Sartori para a vaga de livre indicação do governo do Estado, cargo que estava vago desde o falecimento de Adroaldo Loureiro, em fevereiro deste ano. Na posse, Postal, que é natural de Guaporé, onde foi prefeito, manifestou o entusiasmo da nova missão e que irá retribuir o trabalho a ele investido com honestidade. Alexandre Postal foi também deputado estadual por cinco mandatos e sempre esteve à frente de importantes cargos do governo do Estado. Legenda Adriana Zanotto